Bom, começar a desmontagem do S4 Mini. Então, todo Samsung a gente tem acesso aí a capinha. Aí a gente tira a capinha. A primeira coisa que a gente pode fazer já é desconectar a bateria. Aí a gente vai começar a desmontagem. Contornar todos os parafusos da carcaça com a chave Philips. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou tirar os parafusos da carcaça. A gente, com uma paleta na lateral do aparelho, do S4, a gente faz uma alavanca. Contorna toda a lateral com a paleta. Aí, contorna toda a lateral com a paleta. Aí, a carcaça já separa do display. Aí, o que a gente tem que fazer agora é levantar os conectores, todos os flex, para poder soltar a placa. Então, vou começar pelo conector de carga. Esse é o touch do aparelho. Flex de touch. Essa é a antena do aparelho. Essa é a antena do aparelho. Botões. Fone de ouvido. Câmera de selfie. E o sensor de proximidade. Aí, eu já consigo levantar a placa. A placa, a gente levanta na lateral. O flex do display fica conectado. Prendendo ela por baixo. Então, a gente tem que levantar ela na lateral e desconectar o flex. Aí, a placa está solta. A câmera traseira, a gente consegue levantar só depois que tira a placa. Está conectado por trás. Então, tem que levantar a travinha. E tirar a câmera. Aí, a placa está livre. Caso esse aparelho tenha sido molhado, o banho a gente já poderia dar na placa. Depois de ter tirado todos os componentes aí. Aí, a gente tem o flash da câmera. O slot do chip. O microfone. Lá embaixo, a gente tem a antena e o filtro. Aqui do outro lado, a gente tem os botões. De volume e de power do aparelho. Essa é a placa do S4 Mini. Aqui no display, a gente tem o conector de carga. Colado. E nesse conector aqui, a gente tem o microfone. Conector de carga. E os contatos do falante. Que fica aqui na carcaça do aparelho. Se a gente virar aqui, a parte de baixo, os dois contatos. Então, caso dê problema aí no alto-falante, microfone ou conector de carga. Tem que trocar essa peça inteira aí. Aqui a gente tem o slot do chip. Que é conectado aqui no display. Então, é só levantar a travinha, descolar ele. E a informação é levada pelo flex do display. Fibra cal do aparelho, também colado. Aí, aqui prendendo a câmera, a gente tem uma travinha. É só levantar ela. Câmera de selfie. Já sai. Sensor de proximidade. Auricular junto. E aqui, o fone de ouvido, que também é colado. O vibra cal, vamos descolar ele. Fazer uma alavanca por debaixo da placa. Levantar. Aí, a gente tirou todos os componentes. E aí, a gente tirou todos os componentes.